E aí, bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Estão bons mesmo? Hoje é sexta-feira, dia de forja, dia de forjar coisas. Forja hoje vai esquentar bastante. É um bom tempo que eu não uso aquela forja gás. Estou sem botija de gás, mas me ajudaria muito. Aqui eu costumo juntar tudo num monte. Ah, vou fazer facas. Eu junto todas as facas que eu estou fazendo, mais os forjamentos, tudo pra fazer de uma vez, pra evitar de ter que ficar o tempo todo ligando o forja. Porque o forja gás não demora pra aquecer. Depois pra esfriar também, o ambiente fica quente. Enfim, é menos versátil do que uma forja gás. E a forja gás tá dando sopa aqui dentro, à toa. Poderia ser usada, mas eu não tenho a botija. Oxi, não vai abrir não. Agora, bicho, não tem a botija. A botija deve estar aqui custando uns 300 reais, esses dias. Tá nessa faixa aí. Tá caro, tá, hein, rapaz. Mas eu vou comprar, mais pra frente eu vou comprar. Comprou uns outros negócios, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa eu só abrir essas janelas pra ficar mais claro. Ah, esqueci de tirar a lixa da lixadeira ontem. Ficou espichada. Não era pra ter feito isso não. Salta. Aí. Cadê a emenda dela? Não, não rebentou não, mas... Diz que não pode deixar, né? Ele tá tirado, esqueci. Aí. Ontem eu fui na rua. Aí eu... Antes de dia eu tinha que terminar umas facas aí, porque hoje eu pudesse acender a porta logo cedo. Então eu tava meio com pressa ontem, eu acabei nem gravando muita coisa. Mas eu consegui terminar o que eu queria. Nos últimos minutos, mas deu certo. Eu fiz um... Um manichado. Aqui ó. Quem não sabe, esse aqui é o... É o machado do canal. Ele tem um monte de funções. Ó. Ele tem pé de cabra. Facão, serrote. Machado, pá. Martelo. Bastante funções. É uma peça bem legal. Ele é bem funcional e bem resistente, no geral. Ele dá bastante trabalho pra fazer. Não consegui, ó. Aí eu fiz o desbaste, ó. Até nessa parte. Tá vendo, ó. Dá pra ver a linha ali de divisória. Até ali deu pra ir com a lixadeira. A resta foi com a esmelhadeira. Tem que fazer essa curva com a esmelhadeira, não. Aqui também foi com a lixadeira. Ai! Ah, dessa vez eu tampei o furo. Eu costumava deixar. Agora como tem a máquina de solda fácil aqui, eu tampei. É uma alergia. Eu acho que tá na hora de eu fazer uma limpeza aqui dentro. Ontem eu fiz essa parada aqui, ó. Pra organizar as ferramentas. As limas. As ferramentas aqui. Do nada atacou. Só que não adianta muito ficar limpando aqui. Porque primeiro, a lixadeira vai jogar sujeira pra caramba aí dentro. É... Claro que... Esse balde de água ajuda bastante, tá? Ele diminuiu inconsideravelmente. Se a boca dele fosse maior... Seria melhor, mas... Esse é o único balde que eu tenho. Aqui não tá furado. Eu tenho outro, mas tá tudo furado. Essa lata aqui é engraçada. Isso aqui foi... Um dos últimos empregos que eu tive antes do YouTube dar certo. Tá? Eu lembro que eu vim aqui pra Roça. Pra poder passar as férias. E eu sempre fazia isso. Quando eu vinha pra Roça, eu... Trabalhava loucamente pra conseguir juntar dinheiro. Pra mim voltar pras... Pra as aulas. E ter dinheiro pra se manter. Pagar aluguel e etc. Aí... Esse aqui foi um emprego que meu tio conseguiu pra mim. Que eu consegui juntar bastante dinheiro. Pra conseguir passar o... Um semestre. Eu tava pintando umas casas de luxo lá na cidade. Aí eu ganhava bem na época. Sei lá. Uns cento e poucos reais por dia. Pintando casa. Ou... Não. Acho que era cem reais por dia. Negócio assim. Aí eu fui juntando. E depois eu trouxe embora. Eu trouxe a lata de tinta. Não tinha tinta dentro mais. É essa lata que eu usava pra pintar. Que eu enfiava o rolo aí dentro. E eu trouxe todas as outras ferramentas. Tá aí, ó. O rolo. Um negócio que eu usava pra tampar buraco. E amassar. Tá aí, ó. Agora foi útil. É... Espero que essa alergia melhore. Aí... Eu comprei ontem. Fui na cidade. Deixa eu ligar essa luz aqui, ó. Liga. Comprei mais uma lâmpada. Na verdade, eu preciso de três. Só que... Isso é quinze reais uma lâmpada, né? Então... Vamos devagar. Vamos cada vez. Essa é de doze watts. Pra que tanta lâmpada aqui dentro? Eu gravo de noite, né? Preciso de lâmpada. Muitas. Sem contar que... Essa daqui, ó. Eu coloquei uma lâmpada aqui em cima. Que não está aqui mais. Cadê? Aqui, ó. Tá só o bocal. Porque eu tirei a lâmpada pra pôr do lado de cá. E ontem eu coloquei aqui. Essa lâmpada aqui ilumina pra mim conseguir trabalhar aqui de noite. Conseguir ver a faca. Porque essa que está em cima de mim faz sombra aqui. Então, precisa daquela. E essa daqui... Liga ela... Pra poder trabalhar nos cabos aqui, ó. Fazer polimento. Aquela lá atrás não serve pra isso? Não. Porque vai fazer sombra, né? Eu vou ficar na frente e fazer sombra. Então, precisa desse monte de lâmpada aqui. E quando eu estiver filmando, eu ligo tudo e fica mais claro, né? Aí... Olha o que eu comprei. Demorei demais pra comprar isso. Chave inglesa. Aqui, ó. Essas... Esses parafusos aqui, ó. São enormes, tá? Eu não sei nem que número é esse. Ah, eu também soldei essas paradinhas pra não precisar ficar segurando. Porque ele lá também é protetor pra não levar lambada de lixa. Aí eu peguei e precisei apertar essa parada aqui. Usando essa chave. Que é muito boa, por sinal. É do meu pai. De 500 anos essa chave. Essa é da Gedore. Essa aqui é top. E usei uma true case do outro lado. Então, segurava com a true case de um lado e apertava a chave do outro. Isso é muito ruim. Então, eu... Comprei essa. Aí agora, quando eu precisar de mexer aqui, eu tenho minha própria chave. Vai dar certo. Depois eu pego a outra emprestada e aí eu consigo trabalhar. Por que você não comprou uma chave específica pra esse aqui? Porque essa serve pra muitas outras coisas, né? Se aparecer outro parafuso maior que aquele ainda, essa aqui consegue pegar. E essa é uma chave inglesa pequena ainda. Essa é a número 10. Vamos ver a diferença das duas, ó. Essa aqui é considerada uma das melhores. É a Gedore. Ó. Essa aqui é Focus Lux. Pra mim é a mesma coisa. O que muda é esse cabo aqui, ó. Que é mais fino. Que é mais bruto um pouco. Mas eu acho que isso aqui é suficiente, ó. Vamos ver quanto tempo vai aguentar. Tem que ver se não vai ficar amassando aqui, ó. Essa aqui chegou a amassar um pouquinho. Não foi muita coisa, não. Aí, deixa eu ver. Ah, eu comprei de parafuso, né? Sempre precisa. Um monte de parafuso pra madeira e as porcas. Buxa seca, essas coisas. Cadê? Ó. Esse aqui, ó. Eu tava acabando. Eu comprei. Eu vou jogar lá dentro da cor de parafuso. Meio alergia. Espero que você melhore hoje. Então, no geral, é isso aí, pessoal. Deixa seu like aí. Até o próximo vlog, né? Fui.